O curso de Especialização em Desenvolvimento Web Full Stack é baseado nas melhores práticas do desenvolvimento moderno de aplicações web. Neste curso, preparamos os profissionais da área de tecnologia para produzirem aplicações de pequeno, médio e grande porte voltadas para todos os tipos de dispositivos, sejam desktops, smartphones ou tablets. Para formar devs full stack que o mercado precisa, apresentamos as principais tecnologias de front-end, como os padrões HTML, CSS e JavaScript, os frameworks Bootstrap e React, além de importantes plataformas de back-end, como o Node.js e o Python, que permitem a criação de módulos no servidor, além de APIs baseadas em Web Services, RESTful e arquitetura de microserviços. São abordadas ainda as técnicas avançadas de Single Page Applications, Progressive Web Apps, bem como a aplicação de ferramentas de Web Analytics que potencializam as estratégias de marketing digital. Como diferencial, o profissional é preparado para atuar com as melhores práticas de engenharia de software, abordando o método de desenvolvimento ágil alinhado à cultura DevOps. Durante o curso, os participantes terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos no desenvolvimento de diversas aplicações reais. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo pelo canal de acesso à coordenação. Te vejo na próxima, turma!